Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Milton Dantunes. Se você ainda não me conhece, eu sou jornalista e tenho tido aqui diariamente o compromisso com você aposentado, pensionista e servidor público de uma forma em geral em te manter bem informado, atualizado sobre todas as pautas que passam aqui por nosso canal. Além daquelas pautas bem recorrentes, que é 14º salário, suspensão dos consignados e aumento da margem, eu não posso deixar de te trazer atualizações importantíssimas que podem também contribuir com a melhoria da tua vida neste momento de pandemia, tá bom? Hoje, mais uma vez, eu quero falar sobre a revisão 29. Por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não sabe sobre essa revisão, não sabe sequer que tem direito a ela, então a gente vai tratar de mais algumas orientações sobre isso, tá bom? Mas antes também eu quero te fazer um convite muito especial. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveita e já te inscreve para que você possa manter-se bem informado através das notificações que a plataforma envia para você, tá bom? Por isso é importante também que você ative o sininho das notificações, deixa o teu comentário e, se possível, compartilha bastante e a gente vai fazer com que outras pessoas também recebam essas informações, tá? Nosso compromisso é te manter sempre muito bem informado. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês, se você ainda não ouviu falar sobre essa revisão 29, né? Aqui no canal nós já tocamos nesse assunto pelo menos mais duas vezes e para a minha alegria, algumas pessoas já entraram em contato conosco, seja através dos comentários importantíssimos que você possa fazê-los aqui, ou também por e-mail ou diretamente no nosso WhatsApp. Algumas pessoas vão se procurar dizendo Milton, que bom, que alegria, eu não sabia que eu tinha direito a esse benefício, busquei a informação junto ao próprio INSS e constatei que realmente eu tenho o direito. E agora eu já estou aguardando ser notificada ou notificado para poder saber em que data esse benefício vai estar disponível lá no meu extrato dentro da plataforma do meu INSS. Então eu preciso te informar mais detalhes sobre isso para que você também possa averiguar e ter a grata surpresa de que você também é beneficiado. Mas do que se trata essa revisão 29? Só para que você entenda, eu vou falar mais uma vez. Esses atrasados decorrem de um acordo feito entre o INSS e o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados. Pelo acordo, foram revistos cálculos em benefícios concedidos entre 2002 e 2009. Na época, esses benefícios haviam sido calculados com 100% dos salários de contribuição dos segurados. Com o recálculo, a média passou a incluir somente as 80% melhores contribuições. Com o acordo celebrado, tais benefícios foram revisados, gerando-se uma diferença a serem pagas a título de atrasados até o ano de 2022. 2022, esses pagamentos revisionados serão feitos, pessoal. Então é importante que você, que tinha algum tipo de benefício entre o mês de abril de 2002 e o mês de agosto de 2009, se você tinha aposentadoria por invalidez, algum tipo de auxílio, seja doença, acidentário, ou qualquer outro tipo de auxílio dado pelo governo, você tem acesso a esse benefício, tá? Mas como e quando receber? É isso que a gente vai falar pra vocês agora. Até o presente momento já foram pagos oito lotes de restituições, ou melhor, de revisões desses benefícios. Existem ainda mais dois lotes direcionados para o ano de 2021 e 2022 também. Então se você tiver condições de buscar através do 135, que é a central de atendimento do INSS, ou também acessando o meu INSS, seja pela plataforma de aplicativo ou pelo site, você já pode verificar se o seu nome está incluído na lista de quem recebeu agora no último mês de maio. O oitavo lote foi disponibilizado nesse período. Caso contrário, você pelo menos terá condições de saber, de confirmar com o atendente, se você está com o perfil dentro desse enquadramento de datas, para que nos próximos dois lotes você também possa ser beneficiado. Gente, é um valor bem interessante, já que o período vai de 2002 a 2009. São sete anos aí de benefícios a serem atualizados. Algumas perguntas que me fizeram aqui é, se a pessoa que era beneficiária faleceu, o seu dependente direto, seja esposo ou esposa, por exemplo, que era o cônjuge, tem direito a buscar? Tem sim, com certeza. Se foi a sua mãe ou o seu pai que faleceu e tinha esse benefício, você também tem direito como filho a buscar? Sim, você também tem. Faça todo o levantamento de documentos, já deixa guardadinho, para que você possa apresentar assim que for notificado, através de uma carta, acredito que vai ser assim, mais à frente, se você ainda não recebeu, para que você possa buscar esse seu direito. Hoje, nesse momento, os órgãos estão buscando uma lista enorme de pessoas que têm acesso ao benefício e que ainda não sabem. Ou seja, está uma corrida aí desenfreada em busca de pessoas para informá-las que elas têm uma boa grana, uma grana extra lá esperando por elas e elas ainda não sabem disso. Imagina se você é uma dessas pessoas, que notícia maravilhosa para você. Então, é importante que você busque essas informações lá no 135, para que você possa ter essa surpresa, essa informação. Uma outra coisa, não vai ser necessário você entrar na justiça, nem preencher nenhum tipo de requerimento. Como existem datas específicas, vai ser muito fácil do INSS saber quem tem direito ou não ao benefício da revisão 29. Então, muito importante isso também. Então, busca essa informação através do 135, tá certo? Você pode já ter recebido, já ter sido direcionado para você esse pagamento e você ainda não saber disso. Caso ainda não tenha sido, mas você também se enquadra no perfil, certamente o lote 9 e 10 do ano de 2021 e 2022, que é quando se encerra todo esse processo de pagamentos, o teu nome pode estar nessas listas posteriores, tá bom? Então, é importantíssimo você ter esse entendimento agora dessa grana extra que está esperando por você, tá bom? A gente acaba sendo um tanto quanto repetitivo com informações, mas são informações cruciais para que você não perca direitos tão importantes e principalmente quando se trata de dinheiro. Se você não tiver acesso, certamente vai ficar para o governo novamente, tá bom, gente? Meu último pedido a você é que se essa informação te serviu de alguma forma, compartilhe ela com outras pessoas. Já imaginou quantos ainda não sabem dessa informação tão essencial e tão importante? São muitas pessoas. Então, se você puder fazer isso, ajuda esse canal. Ajuda também esse canal deixando aqui o teu comentário e a tua sugestão, tá bom? Aqui embaixo na descrição a gente pode ler tudo que você deixa lá de recadinho para a gente. Você também pode deixar o seu joinha para que a gente ganhe mais visibilidade e aí a gente alcance realmente mais pessoas, tá bom? Muito obrigado se você nos acompanhou até aqui. Um abraço a todos vocês e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!